Ele se renovou e sempre esteve aqui Agora natalense e ficou fácil decidir Veio a mente clara e o coração aberto Ele vem para botar Natal no rumo certo Ele é conhecido, competente e preparado Estou falando de Carlos Eduardo Eu amo Natal, por isso eu não brinco Portanto é hora de votar no 5-5 Carlos Eduardo, 5-5 tá aqui Agora natalense e fica fácil decidir Carlos Eduardo, 5-5 tá aqui Agora natalense e fica fácil decidir Pra cuidar da saúde, segurança, educação Carlos Eduardo tem Natal no coração Pra cuidar do povo, traz muitos projetos Carlos Eduardo é Natal no rumo certo Carlos Eduardo, 5-5 tá aqui Agora natalense e fica fácil decidir Carlos Eduardo, 5-5 tá aqui Agora natalense e fica fácil decidir 5-5 Agora natalense e fica fácil decidir Carlos Eduardo, 5-5 tá aqui Carlos Eduardo, 5-5 tá aqui Carlos Eduardo, 5-5 tá aqui